São quase cinco anos de intervalo desde que o Nissan Kicks chegou ao Brasil. Ele chegou lá nas Olimpíadas de 2016 e agora ele ganha um novo design e novo conteúdo. Olha só como ele ficou. Vou mostrar todos os detalhes nesse vídeo aqui no Autos TV. Não é novidade para ninguém que esse carro já está circulando por aí. A gente já conhece esse desenho novo do Nissan Kicks na versão 2022, mas eu acho que finalmente a gente pode falar que o Kicks ficou bonito. Essa é a minha opinião, pelo menos. Quando a gente olha ele na frente, na traseira, na lateral, a gente percebe uma coisa. Ele está na mesma geração, é a mesma base, a mesma plataforma, mas ele ficou muito mais arrojado no desenho, que era uma coisa... Ele era meio sisudo, meio sério, já estava até um pouco sem graça. Mas o Nissan Kicks 2022 ficou muito mais legal. Você percebe aqui um elemento na traseira, a lanterna dele forma um conjunto único, unindo aqui na tampa. Ficou bem legal. Se você reparar, ele realmente tem as mesmas dimensões e é o mesmo carro. Só que essa evolução de desenho parece até que ele ficou maior, até mais bold, um pouco mais reforçado. A gente passando aqui na traseira, ele ainda traz um elemento da versão antiga, que é aqui o chamado teto flutuante. O que é o teto flutuante? Esse teto pintado de preto e esse elemento unindo a coluna C. Vigia e a terceira, a segunda janela, assim ele parece que o teto está flutuando. Esse é um efeito que as montadoras falam em relação ao design. Na lateral, pouca coisa mudou. Essa versão tem um friso inferior, você está vendo aí. Caixas de roda também ganharam aqui um reforço, por isso que ele parece um pouco maior. Desenho exclusivo, essa é a versão topo de linha, que é a exclusiva no Nissan Kicks. E a dianteira é a parte que eu mais gostei. A gente já viu esse desenho, os carros da Nissan estão ganhando esse visual um pouco maior na grade, reforçado. Aqui o V-Motion da Nissan ganhou esses novos elementos, cromado, preto, brilhante. O novo logo da marca, que é maior. Ele, na verdade, é meio oval. Alguns elementos na linha cromada, o farol dele também tem evoluções. Olha só, o conjunto dele é em LED, essa versão aqui. É totalmente LED, é um LED que identifica o carro vindo no outro lado e ele ajuda a reduzir a iluminação para não ofuscar ninguém e ele vem integrado com essa moldura cromada em cima e embaixo. Eu, particularmente, acho que agora o Nissan Kicks vai ter com essas atualizações ali uma condição de brigar de igual para igual entre os líderes, né? Renegade, Tracker, Creta. Tem vários modelos aí que estão nessa batalha, que é o mercado mais concorrido de SUVs compactos. Você, o que você achou? Gostou? Olha, esse é um dos primeiros vídeos review que você está vendo aí do Nissan Kicks 2022. Então, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, no Autos TV, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Você compraria um Kicks ou você iria para outro concorrente? Tem Renegade, Creta, Nivus, T-Cross? A lista é grande. Qual que você escolheria? Agora, o Kicks quer mesmo te conquistar pela beleza, porque o motor dele é o mesmo motor desde que ele chegou. São mínimas mudanças que ele recebeu ao longo do tempo. É 1.6, 16 válvulas, flex, 114 cavalos. Nessa versão aqui, com o câmbio CVT, que é o mesmo câmbio. E também tem a opção do câmbio na transmissão manual, que é a versão mais barata do Kicks à venda no mercado. Antes da gente dar aquela voltinha com o novo Kicks, eu quero comentar três coisas bem importantes que eu notei. Primeiro assim, em relação ao banco, o banco gravidade zero, que a Nissan fala, realmente ele é bem confortável, ele é um pouco mais largo do que o necessário, então você se encaixa bem. Outra coisa legal, ele tem o ajuste de altura e de profundidade na direção, então você encontra a sua posição, o alcance é bacana. Vou colocar o cinto aqui. Agora, tem uma coisa que eu acho que ele deveria ter evoluído, que é o freio de estacionamento. Ele tem aqui o encosto de braço, você pode usar ou não, mas o freio de estacionamento continua com a velha alavanca e não tem aquele acionamento elétrico que alguns concorrentes já têm. 3, 2, 1... Em um primeiro olhar, você vai me falar que o Nissan Kicks não mudou nada, mas na verdade ele ganhou algumas mudanças na substância, no nível de equipamentos. E isso ele estava devendo já há algum tempo em relação aos concorrentes. Primeira coisa, resumindo para vocês, forrações, material, painel, isso tudo é praticamente igual, mudaram poucas coisas, volante é o mesmo, o câmbio porque a transmissão é a mesma, isso ficou igual. Agora, o que mudou é nível de conectividade. Algumas coisas que esse carro não tinha. A multimídia é nova, ela é um pouco maior que a antiga geração, ela tem Apple CarPlay e Android Auto aqui, os dois sistemas, Bluetooth, rádio AM e FM, tem aquela câmera 360 que a gente já conhece e ajuda muito na hora de estacionar, enxergar o meio fio, isso ajuda muito. Agora, uma coisa que essa multimídia ainda não tem é o espelhamento sem fio, você ainda vai precisar do cabo para fazer o espelhamento, coisa que alguns concorrentes já tem um pouquinho mais evoluído. O ar condicionado é digital, nessa versão aqui, controle, é o ar de uma zona só, aqui tem um console central que não teve mudanças, ela ganhou um USB ali na frente e um USB-C também, então carrega ali com dois pontos de carga. Como acessório, a Nissan oferece também o carregador de celular por indução, eu gosto muito desse item, mas ele não vem de série, mesmo na versão mais cara, quando a gente andar, eu vou poder comentar um pouquinho a respeito disso, e ele ganhou até uma opção que é o som assinado pela marca Buse, que é uma coisa bem legal e também é tendência nesses SUVs compactos aqui. Agora, uma evolução importante que o carro teve é aqui, no cluster, cluster que é essa parte aqui central, que a gente está enxergando. O velocímetro ficou no mesmo lugar, a mesma posição. Do lado esquerdo, a tela maior e ela tem várias informações, como por exemplo, ele ganhou alerta de ponto cego, você vai dar a seta, você pode ver aqui, tem um monitoramento de faixa, ele tem todos esses itens um pouco mais gráficos para você não precisar se distrair muito. Ele ganhou também o sensor de ponto cego, que está aqui, ele acende caso tenha um veículo ali a 45 graus, um pouco na sua traseira, você consegue enxergar, isso facilita. E aí, vamos dar uma voltinha com o Nissan Kicks, com o novo Kicks? Primeira coisa, não quero te deixar desanimado não, mas o desempenho é o mesmo que ele tinha antes. Ele tem um desempenho bom, porque é um carro leve e o motor 1.6, 114 cavalos. É bom para o desempenho familiar, mas não tem aquele desempenho do motor turbo. Não mudou nada no motor, então o carro tem o mesmo desempenho, mas tem algumas melhorias. Partida por botão, o câmbio é o mesmo, o CVT, a X-Tronic, com aquela mesma relação que você já tinha antes. Comentei que ele não tem o freio eletrônico de estacionamento. Uma das evoluções que a Nissan fez nesse carro, eu falei que o conteúdo mudou, é na suspensão. A suspensão dele eu achava um pouquinho dura e eu achei ela mais confortável. Eles mudaram os pontos de fixação da caixa de direção e falam que mudaram também algumas coisas em relação a amortecedores, outros itens da suspensão. Então eu achei ele mais confortável. Ele tem controle de tração e estabilidade de série e ele tem um negócio legal que é o controle do chassi. Mas o perfil dele de condução ficou exatamente a mesma coisa. Eu sempre achei ele muito confortável, bastante econômico também. Em testes que eu já fiz na estrada, uma média dele de consumo é 15, 16 por litro e na cidade mais ou menos 11 até 12 quilômetros por litro, dependendo do seu pé, né? Se você der a seta ou mesmo se você não der a seta, ele vai mostrar e vai piscar uma luz amarela, dizendo, ó, tem carro ali no cantinho. Para você, de repente, não atropelar um motoqueiro, até outro carro, você não fechar ninguém, eu acho um item de segurança bem legal. Outra coisa que ele tem é a frenagem autônoma de emergência. Você está no trânsito, um carro cruzou na frente, um obstáculo, uma pessoa, um animal, e aí ele freia. Ele atua de acordo com o comportamento do carro. Se de repente ele perceber que você não vai perceber, ele dá um toquezinho no freio. Mas se for iminente uma batida, um acidente, aí ele vai frear o carro sozinho e evitar um acidente. Também eu acho que é uma evolução bem legal aqui no Kicks. Bom, você viu aí, né? O desempenho, a mesma coisa. O design evoluiu bastante. E o nível de equipamento também melhorou muito no Nissan Kicks, nessa nova versão. A geração do carro é a mesma, o comportamento dinâmico é o mesmo, a suspensão evoluiu um pouquinho, mas ele está mais equipado. Se você gosta de novidade, você tem aí uma lista muito grande de SUVs, né? Tem o Jeep Renegade, que é o líder, Volkswagen T-Cross, tem o Nivus também, a Fiat está chegando com SUV compacto também, tem o Hyundai Creta, tem muita coisa nesse mercado para você poder olhar nessa faixa de preço ali, entre R$ 90, R$ 110, até R$ 120 mil. O que você tem que colocar na sua cabeça, Nissan Kicks vale mais agora comodidade, nível de equipamentos e um carro que ficou bem mais bonito, né? Você está vendo aí um pouquinho das versões que ele está chegando, né? Praticamente são quatro versões aí no mercado, na linha 2022. Eu espero que você tenha gostado do carro. Se você gostou, não gostou, deixe a sua opinião no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no Autos TV. Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto